Drinque mágica, yeah E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam E elas me ligam, me ligam, me ligam É tão peão E elas me ligam E elas me ligam E elas me ligam, me ligam, me ligam E elas me ligam, me ligam, me ligam E elas me ligam, me ligam E elas me ligam E elas me ligam, me ligam E elas me ligam, me ligam, me ligam E elas me ligam, me ligam, me ligam